Música 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 Eu sei que todos os motivos são de quedarme por sempre a tua lado E o que mais me gusta é que se dá de vienes, decida que mais me motiva a me conocida É o que eu trago o que impossibilmente, por que eu te fiz em minha vida Por que você saiba que eu ganho a minha morte, por que você saiba que eu ganho a minha vida Por que você está por isso, porque eu já sei de querer, eu não posso ser o que eu moro em minha vida Por que você está por isso, porque eu não posso ser o que você saiba que eu ganho a minha vida Por que você está por isso, porque eu não posso ser o que eu ganho a minha vida Por que você está por isso, porque eu não posso ser o que eu ganho a minha vida Amém. 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 Amém.